Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Rosana Pereira, sou formada em letras, tem mais de 14 anos, tenho 11 anos de experiência aí no ramo do magistério, descobri esse gosto ainda na infância, quando eu pegava os meus brinquedos, as minhas bonecas e colocavam todas sentadinhas e eu com o livro fazia menção aí de ministrar uma aula, de transmitir algum tipo de conhecimento ainda na infância. Então eu vejo o conhecimento como uma forma de compartilhar, compartilhar ideias, compartilhar pensamentos e todo conhecimento ele não é produzido de forma isolada, ele serve para poder compartilhar, dividir e nós temos a oportunidade de além de compartilhar e de receber, de aprender também, porque a todo tempo, a todo momento nós estamos aprendendo com alguém ou com alguma situação momentânea, algo que surgiu no momento. E partindo desse pressuposto de compartilhar ideias, compartilhar pensamentos, compartilhar conhecimento, foi produzido dois cursos para a Una Academy, no qual eu fui convidada a fazer parte dessa equipe, que para mim é uma pessoa motivo de muita honra e de muita alegria, porque eu terei a oportunidade de trocar, ter troca de experiências, de conhecimento. Então foi feito aí dois cursos para a área da língua portuguesa, no que se refere a interpretação e compreensão de textos, que são habilidades, competências exigidas nas provas, na prova do Enem, em outros concursos, as pessoas, elas confundem muito a questão de compreensão e interpretação e também o que é texto. Nós temos que ter uma ideia definida do que seja um texto, do que consiste um texto. Muitos acham que texto é um apanhado aí de palavras, uma sopra de letras, de letras, e na verdade não é só isso. Então os cursos estão aí à disposição de vocês e eu espero que com esse curso e com as próximas aulas, eu espero aí ajudá-los a sanar essas dificuldades que muitos, muitos alunos, muitas pessoas, tem com relação à leitura e interpretação de textos. Tudo bem? Muito obrigada, até mais!